São 12 horas e 6 minutos e agora quem vem aqui na tela do programa é o Emerson Santos. Eu tenho mania de chamar o Emerson Santos de Emerson Santos, quero que seja meu parente. Emerson Santos, do Minuto Oferta. Tá comigo, Márcio? Eu estou ao vivo aqui na bola do produtor no Shopping dos Pneus, Multimarca Centro Automotivo, melhor atendimento de Manaus e grandes ofertas e promoções para você, principalmente para você que está precisando aí trocar o seu pneu. Isso, meu, tá careca, né? Pois é, nós temos aqui o pneu 13 na super oferta e promoção para você de R$ 129,00, o pneu 14 de R$ 139,00, o pneu 15 de R$ 159,00, o pneu 17 de R$ 199,00, tem um pneu de Kombi também que você está precisando, você vai encontrar hoje na super oferta e promoção. Não perde essa oportunidade, pneu de Kombi R$ 235,00 e o pneu de picape que você encontra aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas, R$ 379,00, preço imbatível, você parcela nos cartões de crédito, tem o melhor atendimento de Manaus, você tira todas as suas dúvidas, tem a área VIP, onde você vai tomar aquele café, aquela água, enquanto o seu carro é bem tratado, com os serviços alinhamento 3D, balanceamento, desempenho de rodas, cambagem, caster, troca de óleo, freios e muito mais, e é claro, o melhor atendimento de Manaus. Então, hoje, terça-feira, estamos te aguardando, viu? Para você trazer o seu carrão, trazer toda a sua família aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas é a dica para você. Daqui a pouco eu volto com mais dicas e ofertas para você, nosso telespectador. Contigo, Márcia. Obrigada, Emerson, são 12 horas e 7 minutos, vai já virar o relógio. Daqui a pouquinho a gente tem Manaus Selvagem com o Rodrigo Hidalgo, mas antes disso eu quero a sirene aqui no Agora, só precisa sirene. O homem foi preso por cometer roubos no Lago Azul, na zona leste de Manaus. Quem vai contar essa história com detalhes para a gente, a May Chapiama. Fala, May. Os policiais militares estavam fazendo uma abordagem de rotina ali na invasão Monte Oreb, que fica dentro do conjunto residencial Viver Melhor, na zona norte de Manaus, quando eles perceberam um jovem em atitude suspeita e decidiram abordar esse jovem de 18 anos. Foi quando, durante essa abordagem, ele ficou bastante nervoso e os policiais perguntaram o nome dele. Ele se identificou como Patrick Carneiro de Souza, de 18 anos. Os policiais verificaram que Patrick já havia mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo e que ele ainda era menor de idade. Durante essa abordagem, os PMs pegaram o celular do jovem e lá eles viram várias mensagens, inclusive fotos dele, exibindo armas ali dentro da invasão Monte Oreb. Um dos grupos que estava nesse aplicativo se chamava Os Vermes Estão Aqui, que quer dizer que os policiais militares estavam chegando na área. Os PMs encontraram com esse jovem, dentro de uma mochila, vários fogos de artifício que justamente eram para ser usados para identificar a chegada dos policiais militares a outros integrantes de facções criminosas. Eles verificaram também, os PMs, que esse jovem, o Patrick Carneiro, ele é integrante de uma facção criminosa, inclusive ele conversa com um narcotraficante que atua aqui no estado do Amazonas. Ele foi encaminhado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais ali na estrada dos franceses, na zona centro-oeste de Manaus, e lá ele foi indiciado pelo crime de roubo. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Meisha Pielma, que trouxe mais um detalhe de polícia para a gente. A gente muda de novo de assunto e traz um assunto ameno, porque hoje é terça e hoje é dia de Manaus Selvagem com o Rodrigo Hidalgo. E hoje ele vai mostrar para a gente na reportagem que é possível sim ter animais silvestres de maneira legal dentro de casa. Vamos ver. Meu nome é Rodrigo Hidalgo, biólogo, manauara e apaixonado pela Amazônia. E hoje eu vou contar para vocês um pouco da minha história com os animais selvagens que vivem aqui. Isso mesmo. Desde muito pequeno, me encanta muito a riqueza da fauna amazônica e as diferentes formas que os animais daqui possuem. Porém, isso é uma coisa que não pertence só a mim. Muita gente aqui, desde criança, tem um contato muito próximo com animais como araras, papagaios, tucanos, tartarugas e outras criaturas bem diferentes. E por conta disso, muita gente acaba adquirindo animais oriundos do tráfico, vindos diretamente da natureza ou nascidos em um ambiente totalmente inadequado. Esse animalzinho aqui é uma calopsita, que é uma ótima opção para quem quer ter um bichinho apegado, quer ter vínculo, quer ter um pistacídio, que são esses grupos de animais parentes das araras e papagaios. Ele também tem o biquinho torto, que nem esses outros bichinhos, só que esse aqui come sementes ao invés de comer frutos. Hoje eu vou te mostrar uma forma legal de ter alguns animais silvestres, né? De maneira totalmente segura, legal e fazendo bem. Tanto para o animal, para a fauna brasileira, como para você mesmo, né? Sem infringir lei alguma. E se você quer ter um animal, um bicho diferente, a primeira coisa que você tem que pensar é no bem-estar do bicho, né? Espaço, alimentação, as corujas, por exemplo, gaviões e serpentes também vão comer animais vivos, como esse pequeno e inocente camundongo. Corujas e gaviões adoram. Então você tem que ter sempre esse tipo de alimento disponível todos os dias. A gente está na minha casa hoje, estou trazendo vocês aqui para mostrar um pouco do recinto que a gente vai reformar logo, logo, da Naomi, que é o meu, na verdade, é o primeiro bicho selvagem legalizado que eu tenho e que eu tive o privilégio de ganhar. E como eu falei para vocês, esse foi o primeiro animal selvagem legalizado que eu ganhei. Esse é um animal que veio de um criadouro, licenciado pelo Ibama. Tanto é que a Naomi tem aqui uma anilha, né? Que é uma forma de identificação desses animais que vem de criadouro. E essa é uma coruja da noite, uma suindara, um animal que come muito, muito, muito rato durante o ano inteiro. E nós encontramos esses animais aqui em Manaus também. Ela fez quatro anos já e esse é um animal que pode viver até aproximadamente 26 anos. Você não precisa infringir nenhuma lei, você não precisa ser ilegal. É possível ter uma coruja, ter uma arara, ter uma serpente, ter outros animais da nossa fauna brasileira de uma maneira totalmente segura e adequada e permitindo sempre, promovendo sempre um bem-estar para essas criaturas tão fantásticas. Eu tenho uma surpresa também para vocês. E eu vou contar isso junto com a Márcia Elasmar no programa Agora. Doze horas e treze minutos. Essa é a Naomi. Ingrid e do Jorge Teixeira que estão assistindo aqui o programa. Obrigada pela audiência. Um grande beijo para você, Ingrid. Um grande beijo para todo mundo do Jorge Teixeira. Essa é a Naomi. Oi, Naomi. Isso aí. Contei uma piada para você um dia desse. Você riu? Você viu eu contando a piada? Como foi a repercussão da minha piada? Ela nem falou comigo. Ela só falou com a Naomi hoje. Ela nem falou comigo. Oi, Márcia. Tudo bem? Eu estou aqui. E aí? Tudo bem? Meu Deus. Como é que vai? Olha que legal. Hoje eu trouxe essa visitante que roubou a cena. Você nem falou comigo. É, nem falei. Porque ela é linda. Você também é bonitão. Você também não é de se jogar fora não. Mas a Naomi é uma coisa excepcional. Ela é maravilhosa. E tem gente que quer ter esses bichos aqui. E tem gente que mora em apartamento. Pergunta se você tem apartamento. Tem muita gente que cria corujas em apartamento também. E o mais legal de tudo isso é que se você bota na varanda à noite, outras corujas vêm e interagem com a sua coruja. Eu não vou perguntar hoje. O Ivan Nascimento quer saber o seguinte. Nós vimos a hora que o Rodrigo tirava ela ali do criadourozinho dela, que ela tem uma casinha. Ela fica presa dentro de casa. Isso. Ela não fica solta em momento nenhum. Não. Ela tem até esse atravamento aqui justamente para não fugir. Porém, ela já fugiu uma vez. Eu me lembro. Sim, rolou pela rede social. Acho que muita gente está vendo. Recebeu essas mensagens. Ela fugiu. Um dia ela conseguiu escapar, mas conseguimos capturar de volta. Graças a Deus. Gabi estava arrasada, Gabi. Sim, estava arrasada. E assim, o bicho, geralmente, ele... Muita gente fala que o animal silvestre consegue se virar sozinho, mas ela é totalmente condicionada com a gente. Desde que é pequena, convive com os seres humanos, nasceu em cativeiro. E como ela foi parar lá contigo? Bom, uma pessoa comprou e ela engravidou e teve bebê e aí não tinha mais tempo para cuidar. Eu acabei ganhando de presente essa coruja maravilhosa. Que presentão, hein? Porém, não é de vida livre, né? Veio de criadouro. Tem até o anelzinho que eu mostrei no VT agora há pouco. Se alguém quiser fechar aqui o anelzinho dela... O Ivan está... Aqui, fecha aqui no anelzinho, ó. Ela tem uma pulseira. Tem uma pulseirinha aqui, né? Quem foi que engravidou ela e não assumiu? Aqui, ó. E o Ivan está corrigindo. Sim? Foi a tua amiga que engravidou? Não, eu conheci a moça, não. Ah, gente. Foi um presente, gente. Para com isso. Está uma confusão lá dentro. Meu Deus, não, não. Ah, se vocês não disse, desculpa... A Meire que disse que foi a tua amiga que engravidou de ti? Não. Ah, uma pessoa. Foi a pessoa, foi a pessoa, não a coruja. É isso que eles estão dizendo, gente. Olha, se vocês fizessem ideia do que acontece ali dentro, é um absurdo isso. Sim, sim. Lá dentro é mais selvagem do que esses bichos aqui. Lá dentro é mais selvagem do que aqui. O Ivan está corrigindo porque tu falou que teve bebê. E aí ele está dizendo que tem bebê. A moça, a moça teve bebê. Olha ali, ó. A moça teve bebê. Aquele é o pior, aquele é o nosso psicotata. Tanto é que eles ficam presos, né? Você viu? Ficam presos também. Ficam presos ali justamente para não ter esse tipo de... Ficam contidos. E, Márcia, quem quiser ter uma coruja, quem quiser ter uma serpente, existem formas legais, como eu falei no VT, tem sites. Entra no meu Instagram também que você vai ver, eu vou dar todas as dicas para você adquirir um bicho de maneira legal. Porque muita gente aqui, até hoje, cria papagaio, tartaruga e geralmente cria da maneira errada. Alimenta mal e os bichos se desenvolvem de maneira totalmente ruim. E tu consegue dar essa instrução, essa ajuda nesse primeiro início, né? Sim, conseguimos dar essa instrução de contato para conseguirem ter acesso a esses animais legalizados, como comprar, como onde acha. E a gente dá esse suporte também com amigos veterinários que podem dar informações sobre como cuidar desses bichinhos. Ela vive de quê? Vive de ratos. Quem dá os ratos para ela? Gabi. Gabi cria esses ratos em casa. Nós criamos, temos uma fazendinha, uma fazendinha de ratos. Você que é ratinho. Ali, ó. Você que é ratinho que mora com a Gabi, você vai virar comida. Você não vai passar dessa semana, você vai virar comida. Obrigada, Rodrigo. O pior de tudo é que a gente tem que alimentar. Às vezes ela fica, não, isso aqui é tão bonitinho, cria vínculo aí. Fica com pena, cria laço com o ratinho. E eu falei no último, no final do VT, eu falei que tem uma surpresa. Naome vai ganhar uma companheira logo, logo. Uma outra coruja? Sim, tá vindo do criadouro. Assim que ele chegar, eu vou filmar ele chegando, né, o bichinho chegando, e a gente vai poder mostrar pra vocês com todos os detalhes como é que chega uma coruja. E ela não chega bonitinha assim, não. Ô, gente, chega feia. Cheia a imagem, a gente consegue ter acesso à imagem? Tem aí? Meu Deus. Não temos a imagem? Por isso que diz que é filho de mamãe coruja. Ela vai chegar mais ou menos assim pra gente. Que horror, mas depois fica bonitinha. Fica bonitinha assim, ó. Mas no começo é feio, tem que saber cuidar do filhote. Tem aquela expressão que é mais feio do que filhote de coruja, gente. Sim, sim, sim. Que horror, meu Deus. Naome que é bonitona já foi assim um dia. Mas, gente, olha, tá vendo como tudo na vida tem uma solução? E a gente na infância, às vezes, né? Na infância. Nasce assim e fica assim. Na infância a gente passa por isso também. Se encontrar com o Rainer, o Rainer ajuda mais ainda a natureza. É, ó, ó. Passei pelo Rainer, né, agora? Obrigada, Rodrigo. Valeu, Márcia. Chama o Emerson junto comigo. Emerson, manda brasa hoje. O que tem de novidade pra gente? Dá o pé, Luro. Dá o pé. E, Rodrigo, essa Naomi aí parece uma pessoa que eu conheço, viu? Aliás, Rodrigo, uma pessoa, não, duas pessoas. É a cara, viu? Acho que é parente. Seguinte, eu continuo aqui na Zona Leste de Manaus, aqui na bola do produtor, porque essa mega loja é a loja onde você vai encontrar a promoção certa pra você. São quatro endereços do Shopping dos Pneus Multimarcas. Cachoeirinha, aqui na Zona Leste, na Djalma e também no Parque 10. Pneus, você sabe, tem a mega oferta e promoção pra você. Não deixe essa oportunidade passar. Hoje é terça-feira, dia da economia, dia de compras. Pneu aro 13, R$ 129,00. O aro 14, R$ 139,00. Aro 15, R$ 159,00. Aro 17, R$ 199,00. O pneu de compra tá na super oferta e promoção, R$ 235,00. E o de picape, R$ 379,00. Em seis vezes nos cartões, o melhor atendimento de Manaus. E mais, viu? R$ 69,90 a troca de óleo. A partir de R$ 69,90 a troca de óleo. Pra você não perder essa oportunidade, ó. Compre, 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 compre no Shopping dos Pneus Multimarcas. Aqui é o seu lugar. Essa terça ensolarada, um sol maravilhoso. Pra você trazer o seu carro. Tem um ambiente climatizado. Um cafezinho, uma água. Você encontra tudo isso, sabe onde? Nessa mega loja aqui na Zona Leste de Manaus. Você sabe. Shopping dos Pneus Multimarcas. Eu volto contigo, Márcia. E olha, eu conheço alguém que tem a cara da Naomi, viu? Contigo. Quem é? Quem é, gente? Como tu conta essa fofoca e não diz pra gente? Não sei. Será que é a Meire? Que a Meire tem um olho grande, né? Hã? Pelo amor de Deus. Quem é? Eu mesma? Não. Bonita como a Naomi, ela sou mesma. Faz igual a Cláudia. A Cláudia é a nossa Cláudia. Sou mesma. 12h20. O que que vem, diretor, agora? O pessoal tá aqui no maior festa com a Naomi, ó. O outro menininho ali, ó, da maquiagem, vive batendo a foto com o bicho do Rodrigo e postando lá. Olha ali, ó. Olha o desfile, gente. Gente, olha ali, olha, homicida, arraticida ali, ó, cria os bichinhos, tudo inocente, achando que vão sobreviver, nem vão, meu Deus. Ah, lei da natureza, meu Deus do céu. Vai, Rodrigo, gente, que horror. Vamos lá. 12h20, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A gente mostrou aqui no Agora, por várias vezes, a denúncia sobre as condições aqui, sobre as condições dos ônibus. A prefeitura afirma que os contratos com algumas empresas, como, por exemplo, Açaí e Global Green, já estão em vias de acabar. E que vai ter nova licitação e novas empresas vão ser contratadas. Vamos ver. Vídeos feitos pelos usuários refletem uma realidade difícil. Nessas imagens, o ônibus parece se desmanchar com o movimento. Nesse outro vídeo, a tampa de ventilação do teto do veículo aparece solta durante uma viagem. Até baratas é possível encontrar no transporte público. Semana passada, houve um princípio de incêndio em um ônibus na Avenida André Araújo. Bem semelhante ao ocorrido em abril deste ano, no Terminal 1, no centro da cidade. Pelo menos 300 ônibus da cidade estão trafegando nessas condições. Com a lataria velha, completamente sujos e sem condição de tráfego. Ou seja, estão fora do prato da validade. Segundo a Câmara Municipal aqui de Manaus, outros 100 vão entrar nessa lista até o final do ano. Isso acaba trazendo muitos transtornos para o usuário. Em apenas 30 minutos, a nossa equipe flagrou vários ônibus em péssimas condições de uso. Este estava com uma das lanternas dianteiras queimadas. Já este outro estava com o parabrisas rachado. Um risco para os usuários. O senhor concorda que os ônibus daqui estão em péssimas condições? Sim, péssimas condições. Pode andar no ônibus aí e pegar o ônibus para você ver. É o ônibus todo velho, entendeu? É muito lotado, muito roubo também. O assunto é tema de debate na Câmara Municipal neste segundo semestre. O vereador Chico Preto diz que o problema se arrasta há décadas e que precisa de uma solução urgente. A gente tem tentado aqui, rotineiramente, fazer com que a Câmara enfrente esse assunto. A gente apresenta requerimentos, a gente sugere audiências públicas, mas infelizmente isso na Câmara não tem tido eco. Líder da Prefeitura na Câmara, o vereador Marcel Alexandre explica que os contratos com as empresas Açaí e Global Green estão perto de vencer e que em uma nova licitação serão outras empresas a prestar o serviço. Esse mau contrato que está em vigência foi feito em gestões passadas. A gente não fica olhando para espelhos para ficar tirando pedra para trás, mas é responsabilidade da gestão espaçada. O que o prefeito Arthur tem feito é um verdadeiro malabarismo. E olha, em resposta a essa situação precária dos ônibus da capital, a Prefeitura de Manaus anunciou ontem que vai fazer uma intervenção no transporte coletivo após uma série de visitas realizadas em empresas e situações essas também denunciadas aqui no Agora por várias vezes. Falei muito disso. Nessas empresas que operam o sistema na capital e que apontam que o serviço é precário. O prefeito anunciou que a medida vai envolver o financeiro e o operacional das empresas e vai ser feito um acompanhamento direto com todas as operações financeiras de entrada e saída de recursos, inclusive em relação aos dados do sistema de bilhetagem eletrônica. Com essa medida ele pretende resolver a situação da qualidade do serviço prestado e não é sem tempo. Então você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, já não era sem tempo acontecer isso. Essa intervenção da Prefeitura porque o serviço era precário, ninguém duvidava disso. Traz as imagens ao vivo da bola do produtor. Nesse momento a gente está trazendo para mostrar o trânsito para você. Olha o ônibus passando bem na hora. Essa imagem é a imagem lá da bola do produtor. Trânsito fluindo ali na bola, viu? A gente vê que está com pouca retenção. Tem aquela avenida ali, aquela saída ali com uma retenção muito pequena, mas a gente está vendo que o trânsito está fluindo ainda bem. Vamos manter a calma quem está saindo agora de casa. Não tem jeito, não tem mais hora ruim nesse horário de meio dia. Tem gente saindo de casa para ir buscar os meninos ou deixar os meninos na escola. De quem é a imagem? Larry Souza que está fazendo as imagens nesse momento, cinegrafista junto com o Emerson Santos. Daqui a pouco a gente dá as outras informações para você. Enquanto isso, são 12 horas e 24 minutos. Eu tenho uma dica para você. Vem cá! Vamos lá, gente, que agora a gente vai falar de conforto térmico. E se tem alguém que entende disso, essa é a Total Line Refrigeração e Ar Condicionado. Uma empresa do grupo Midea Carrier. A Carrier é referência mundial em climatização e foi fundada pelo inventor do ar condicionado, o Willis Carrier. E a Midea é líder mundial na fabricação de eletrodomésticos. Duas gigantes unidas pensando em você. Na Total Line você tem a solução completa para sua residência, indústria ou comércio. Tem uma linha completa de condicionadores de ar com capacidade que vão de 9 mil a 80 mil BTUs. Em vários modelos, a sua escolha. Aqui você sempre encontra a solução ideal para o seu conforto térmico. E a grande novidade que a Total Line traz são os produtos exclusivos Midea. Para você, a Air Fryer Midea. Alimentos fritos sem uma gota de óleo. A única do mercado com capacidade para 4 litros e nas cores branca, prata, vermelha e preta. Fácil de limpar porque possui a exclusiva bandeja de material antiaderente. Além da baixa emissão de odores e gordura na sua cozinha. Tem adega climatizada disponível nos tamanhos 8, 12, 24, 29 duplex e 34 garrafas. Seu vinho na temperatura certa. Tem freezer disponível nos tamanhos 202, 295, 415 litros. E frigobar nos tamanhos de 45, 93 e 124 litros que cabem em qualquer ambiente. Uma linha completa de micro-ondas branco e preto, branco espelhado, prata espelhado e em vários tamanhos. 20, 30 e 31 litros. Ideal para a sua necessidade. Uma linha completa também de eletrodomésticos de embutir Midea. Tecnologia e modernidade para a sua cozinha. Tem forno elétrico, forno micro-ondas, cooktop a gás e elétrico. E coifas com fino acabamento e design diferenciado. E o grande lançamento de 2019. A Lava e Seca Midea Storm Wash Inverter Tambor 4D. Disponível com as capacidades de 10 e 12 quilos. E nas cores branca e prata. Tem sistema de lavagem e secagem que deixa suas roupas como novas. Acesse o site e faça um dimensionamento virtual para o seu ambiente. www.totaline.com.br A solução completa e moderna. Aqui na Total Line, você tem todas as opções. São 12 horas e 27 minutos. Vamos para o intervalo com imagens ao vivo, lá do trânsito da cidade, ali na bola do produtor. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, não aproveita e manda uma mensagem. Aproveita e manda uma mensagem para a gente pelo nosso WhatsApp. Grande Circular, na bola do produtor na Grande Circular. Está aí, trânsito fluindo, tranquilão. Daqui a pouco a gente está de volta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí